Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o uso da vírgula. Aquele risquinho tão básico, né gente, mas que pode alterar completamente o sentido de uma frase. Então todo cuidado é pouco. E é pensando nisso que eu preparei quatro regrinhas em que o uso da vírgula se faz essencial. Obviamente que existem mais regras que envolvem o uso da vírgula, mas para não sobrecarregá-los eu vou explorar essas regrinhas aos poucos, beleza? Nós sempre vamos usar vírgula para separar termos, enumerando-os. Exemplo, hoje eu vou estudar matemática, vírgula física, vírgula história e geografia para as provas da semana que vem. Então notem gente que o uso da vírgula aqui se deu justamente para que a gente pudesse separar termos que são diferentes. Nós também vamos usar vírgula para separar orações independentes. Exemplo, João chegou em casa, vírgula, acertou os detalhes, vírgula, resolveu tudo, ponto. Então percebam gente que a vírgula está sendo usada para separar ações distintas, beleza? Que não dependem umas das outras, por isso são consideradas orações independentes. Sempre vamos usar vírgula vírgula para isolar o vocativo de uma oração. Vocativo gente é aquele termo latino que diz respeito a um chamado. Exemplo, Maria, vírgula, vem aqui, João, vírgula, você é incrível ou crianças, vírgula, chega de bagunça. Sempre usamos vírgula gente, antes de conjunções adversativas conclusivas ou conclusivas. Conjunções adversativas, gente. Mas, porém, contudo, no entanto, e por aí vai. Conjunções conclusivas, logo, portanto, então, e por isso. Exemplos, Carlos se dedicou à empresa, vírgula, vírgula, porém, nunca foi promovido, ou Carlos foi promovido, vírgula, pois se dedicou à empresa.